Recentemente você descobriu sobre o que é um NFT e como pode ser muito rentável, pode ganhar muito dinheiro trabalhando, vendendo um NFT. Mas o ponto é, como criar esse NFT? Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um NFT, como vender um NFT e lembrando, tudo isso totalmente de graça, sem pagar nada do seu bolso. Bom pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Giba Chat e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo sobre como criar seu NFT de graça e como vender ele também, ganhando dinheiro, fazendo ele totalmente de graça também. Então vamos lá, tudo que você vai precisar é aqui, desse site Mintable. E nesse site é onde as pessoas acessam e podem comprar outros NFTs. Como você pode ver aqui, outras artes que foram feitas aqui, as pessoas fazem através do Photoshop, Canva ou qualquer outro tipo de programação que eles queiram vender essa imagem, esse vídeo, esse GIF ou qualquer outra coisa. Você pode tanto comprar esse produto através da moeda da Ethereum, que é uma criptomoeda também, ou até mesmo leiloar os seus produtos, né? E aqui tem os top sellers, os top vendedores que venderam aqui recentemente no site. Então, aqui agora eu vou entrar em login, no caso se você não tem uma conta, você vem aqui em sign up, preencha aqui os dados, né? É somente isso daqui e mesmo depois você precisa validar no e-mail. É bem simples. Primeiro eu vou fazer aqui o meu login. No caso, eu acabei de criar essa conta, né? Então eu preciso agora fazer a configuração vincular com MetaMask, né? Então eu preciso clicar aqui para instalar. Vem aqui onde eu quero clicar no navegador, né? Para que eu possa instalar aqui como extensão. Clica em Instal MetaMask, no caso do Google Chrome. Nas instanções eu venho em Usar no Chrome. Coloca Adicionar Extensão. Vai aparecer aqui verificando e pronto, ó. Já foi instalado. Agora o que eu preciso fazer? É vir clicar aqui em Comece Agora e seguir esses passos aqui, ó. Bem simples e bem intuitivo. MetaMask é uma novidade para você? Sim, criar uma carteira. Você precisa criar uma carteira, que é no caso do MetaMask, para vincular essa transação entre compra e venda. Vou clicar aqui em Concordo. E preciso colocar aqui uma senha, tá? Liga em Concordo com os termos Criar. Aqui ele diz também sobre proteger sua carteira, né? Antes de iniciar, assista esse vídeo curto para aprender sobre sua frase de recuperação e sobre como manter sua carteira segura. Ele vai dar um código aqui para você, para você recuperar sua senha, né? Caso você perca ele, né? Vai um tutorial bem simples de 1 minuto e 30 segundos, tá legal? Então é legal que você veja aqui. Então vamos lá. Clico aqui em Próxima. E essa aqui é a minha palavra secreta, né? Eu não vou clicar aqui para mostrar para vocês aqui, mas é caso eu perca a minha conta, eu tenho essas palavras secretas aqui para que eu possa recuperar. Então é muito importante. Anota sua senha e anota isso aqui também, que é muito importante. E aqui agora eu preciso selecionar o que está escrito na minha palavra de segurança ali, tá legal? Então é importante que você veja ali para clicar aqui. E aqui diz, ó. Pronto, você passou no teste. Depois de ter colocado aqui tudo em ordem, clico em Todo Pronto. Aqui ele vai mostrar o que está de novo e tudo mais. No caso aqui não tem nenhuma moeda, né? A criptomoeda, afinal eu acabei de criar a conta aqui. Então eu vou voltar lá no Mintable e vai estar tudo pronto aqui. Entrei no Mintable e está tudo pronto, já está tudo configurado. Então depois eu venho aqui e clico em Mint. E aqui ele me pergunta, o seu item já existe, né? É do blockchain, qualquer outro lugar, né? Se não, você clica aqui em Create My Item, né? Create a new item. Aqui você seleciona a moeda, né? Deixa em Eternance aqui mesmo. Clica em Proceed to Mint. Então você pode até colocar aqui no Google Tradutor, caso você esteja utilizando o Google Pro, né? Você clica aqui, botão direito, traduzir para o português. Vou deixar aqui assim em inglês mesmo. E aqui ele me pergunta, qual que é o tipo do seu item, né? É uma música, é um vídeo, é um colecionado, esporte, utilidade, arte. Vou clicar em Arte, seleciono a categoria dele, né? Visual Arts mesmo, é isso aqui mesmo. E para simular aqui, eu vou fazer um item aqui no Canva mesmo. Então entrando aqui no Canva, né? Clico em Criar Design, tamanho personalizado. Vou clicar aqui, sei lá, sem mesmo, não tem nenhum problema. Criar novo design. E eu vou colocar um elemento aqui qualquer só para criar um novo NFT mesmo, não tem nenhum problema. Vou colocar aqui, por exemplo, um dog. Não sei o que é que aparece aqui. Vou colocar esse cachorro aqui mesmo. Pronto, deixei desse jeito mesmo. Clica aqui agora em Baixar. PNG, Baixar. E vou colocar aqui em inglês, tá? Importante. Vou colocar aqui, sei lá, Dog Walking. É um dog, um cachorro caminhando. Vou adicionar aqui agora o arquivo. E pronto, acabei de colocar aqui agora o upload, né? Vou fazer o upload aqui da imagem. Vou colocar aqui para colocar em privado. Vou colocar aqui a mesma imagem, né? Para que ele fique empurrado, para que a pessoa não consiga, tá? Ah, não tirar frente do que foi feito. Clica aqui em Abrir. E isso aqui que a pessoa vai receber. Isso aqui é apenas a visualização como vai ficar para a pessoa, tá legal? Então aqui agora eu coloco uma descrição aqui, sei lá, coloco Dog Walking. E vou colocar só isso mesmo, tá? Vocês podem colocar aqui a descrição que vocês quiserem. Podem até mesmo ver o que as outras pessoas estão colocando na descrição, para que você faça também o mesmo. Aqui agora eu vou colocar o preço, tá? Vou colocar o preço no valor de Ethereum, tá? Ou você pode colocar simplesmente em dólar. Então eu vou colocar que seja, sei lá, 30 dólares, tá? 30 dólares vai dar isso daqui em Ethereum. Um Ethereum custa 2.738 dólares e 38 cents. Aqui é fixo, tá? Para a pessoa simplesmente pagar por 30 dólares. Aqui é leilão. Ou aqui você pode colocar em leilão e também por um preço fixo, por exemplo. Você vai começar o leilão por 10 dólares. Mas se você quiser comprar ele já, você vai pagar por 30 dólares, tá? Você pode colocar aqui só um exemplo. Vou colocar fixo aqui mesmo, somente 30 dólares. Coloco List List. List List. Ok, please enter. Ah, esqueci de colocar aqui mais um. Ah, né? Tiktok, walking, you'll be better more than I. Ok. Logo e caminhando vai custar mais do que o que ele custa agora, tá? Vou digitar esse item. Ok, clico em Proceed. Proceed. Vai aqui agora a solicitação de assinatura pelo MetaMask, né? Clico aqui em Assinar. E pronto. Acabou de ser feito aqui agora, olha a criação do item aqui. A venda aqui no site da Mint. Posso aqui em Visualizar meu item, né? Que eu acabei de criar. Deixa eu fechar aqui. E veja só. Tá custando aqui 30 dólares ponto 12, né? Tinha um vendedor, o Store, né? No caso, a minha loja. Como é o item aqui aproximadamente, né? Como que ele é? Lembra que eu falei pra vocês, pra pessoas não tirarem o Print, ele vai ficar borrado. É a maneira que a pessoa vai visualizar. E depois eu fiz o outro upload, de que é o que a pessoa irá receber. Então, basicamente, é isso daqui, ó. E no caso, se a pessoa quiser comprar, ela simplesmente vem aqui e compra por aqui mesmo. Então, basicamente isso daqui. Você pode ver até os outros players aqui, que eles estão colocando aqui, né? Os outros vendedores. Vem aqui, ó. Top seller. Vamos colocar aqui nesse aqui o primeiro. Esse aqui são os colecionáveis deles aqui, ó. Os itens, provavelmente, que ele esteja vendendo, né? No caso aqui, ó. 124 pessoas olharam. 4.800 pessoas olharam. E muito mais outros aqui. São os produtos NFT que ele está vendendo. E ele fez aproximadamente 679 dólares, é isso? Não. Ele fez, acredito, que mais de 5 mil dólares vendendo NFT. Ou seja, aproximadamente pouco mais de 25 mil reais. Então, é isso. É assim que cria um NFT. Você pode fazer, vender ele aqui de forma gratuita. E as pessoas, talvez, acabem comprando sim. Então, isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal também. E vai ter mais vídeos sobre mais dicas e conteúdos sobre NFT pra você. E se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E também, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo até o próximo outro vídeo. Eu te vejo até o próximo vídeo.